Olá, gurias e gurias, tudo bem com vocês? Gente, eu me chamo Dani Bonelli, pra quem é novo aqui no canal. Estamos aqui com mais um vídeo. Hoje eu vou responder algumas perguntinhas de vocês, que vocês me mandam lá no Instagram, no direct. Quando eu abro a caixinha de perguntas, sempre vem várias perguntas bem parecidas. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui, respondendo algumas delas. Sobre a gravidez, principalmente, né? Sobre um pouquinho da minha vida, mas principalmente sobre o baby que está a caminho, que está vindo. Aqui no cenário vocês já conhecem, se vocês viram o vídeo da mudança. Tem algumas coisas ainda fora do lugar, que a gente está se adaptando aqui no apartamento novo. Tony e Nina estão dormindo aqui, que é dia de manhã, sim. Hoje, agora é de manhã, né? Eles estão dormindo aqui. Barulhinhos que vocês vão escutar é da feira. Quem me acompanha sabe que toda sexta-feira de manhã, hoje é sexta, tem feira aqui na rua. Então talvez esteja um barulhinho dos feirantes aqui na rua. Mas enfim, separei aqui algumas perguntas de vocês e vou responder nesse vídeo. Espero que vocês gostem. Se tiverem mais perguntas, deixem aqui nos comentários. E já me acompanhem lá no Instagram também, que eu estou sempre respondendo vocês por lá no direct e tudo mais. Arroba Dani Bonet. E se inscrevam aqui no canal, curtam o vídeo e aquela coisa toda. Então vamos lá, separei várias perguntinhas aqui. Uma delas é, vão se mudar para Santa Catarina? Para quem não sabe, eu sou de Joinville, Santa Catarina, né? O Vitor também morou quase a vida inteira lá. Mas agora a gente mora em São Paulo e a gente não vai se mudar para Santa Catarina, não. A gente vai continuar aqui em São Paulo. Eu vou quase todo mês para Joinville, né? Tenho alguns trabalhos lá também e sempre vou visitar minha família, meus amigos. Mas a gente continua em São Paulo. Não vamos nos mudar para Santa Catarina. Apesar de eu sentir muita saudade de lá. Já está pensando nos nomes? Gente, essa pergunta... Vocês me mandam. Acho que umas 15 perguntas dessa por dia. Gente, a gente não faz a menor ideia do nome do bebê. Sabe assim, eu não tenho nem um nome. Nada. Nem nada. Nem uma letra. Nem nada. Nada de nada. Nada, 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 nada. Nem eu e nem o Vitor. A gente já parou acho que umas duas vezes para conversar sobre isso. Tá, vamos pensar em nome. E a gente não chega em conclusão nenhuma. Vai ser bem difícil esse negócio, eu acho. Para escolher o nome da Nina, a gente já demorou. Imagina o nome de um bebê, de uma criança, né? Gente, a gente não faz a menor ideia. A menor ideia. E daí a gente pensa, vamos esperar então a gente saber o sexo, né? Primeiro. E daí depois a gente escolhe o nome para não precisar pensar em dois gêneros. E aí pensar meio que para nada, assim, né? Para só escolher depois de uma lista. Então a gente vai esperar mesmo descobrir o sexo para daí começar a pensar no nome. Porque vai ser uma coisa bem complicada de se fazer. E a gente chega num consenso. Vai gravar vídeo do parto? Isso é uma coisa bem importante, gente. Obviamente eu vou gravar o vídeo desse parto. Assim, né? A gente não sabe como a gente chega na hora do parto. Eu adoro assistir vídeo de parto agora que eu estou grávida. Aqui no YouTube. E eu quero muito gravar. Eu já falei para o Vitor. Se prepara, meu querido. Porque você vai ser o cameraman do dia. Acalma, eu estou nervoso. Que tu vai ter que me gravar ali tendo parto. E ele é meio assim. Com parto, assim, sabe? Acho que ele vai ter um pouco de medo, assim, por mim no dia. Não sei se ele vai conseguir gravar. Mas eu espero que sim. Eu quero gravar esse parto. Alguma coisa vai ser gravada nesse parto. E não sei também como é que eu vou estar, né? Se eu vou estar com muita dor e daí vou falar. Ai, não grava nada. Porque a gente não sabe, né? Num dia ele dá um nervoso. Mas eu quero muito gravar. Já está tendo desejos na gravidez? Eu acho que sim. Porque, assim, eu não tenho desejo estranho. Tipo assim, ah, comer tijolo, né? Que muitas grávidas têm esse desejo de comer tijolo. Mas, assim, eu como muita coisa azeda e muita coisa salgada. Já chupei limão. Nossa, aquele limão de pé. Não é aquele limão verde que a gente compra no mercado. É exatamente aquele limão de pé amarelinho. Bem azedo. Nossa, eu amo esse tipo de limão. E eu chupei um limão desse, assim, de vontade de comer azedo. Muita vontade de comer cebola crua pura, assim, também. O quê? E mais salgados no geral e coisas azedas. Guacamole, de uencho de limão, sabe? Coisinhas assim. Metade diz que isso significa que é menina. Metade diz que significa que é menino. Então, eu não sei de nada. Além de ser mãe, qual sonho ainda quer realizar? E também perguntaram se era um sonho ser mãe. Era um sonho ser mãe, sim. Acho que é o meu sonho maior de vida, assim. Com certeza, era ser mãe um dia. Agora que eu vou ser, né? Se eu tenho mais um desejo pra se realizar. Eu acho que é ser ainda mais reconhecida nesse meio que é o trabalho, sabe? E crescer mais profissionalmente. Eu quero crescer ainda mais profissionalmente. Quero ser muito a mami, né? Quero muito ser mãe. E acho que tem bastante coisa pela frente ainda. Não tomava nenhum anticoncepcional. Gente, eu contei tudo. Toda a história da descoberta. Por que que eu engravidei no primeiro vídeo. Que aí se chama Estou Grávida. Que é aqui do canal. Então vai lá ver depois desse vídeo. Mas eu não tomava nenhum anticoncepcional. Fazia três meses. Eu parei com anticoncepcional. Tomava. Tomei por anos. Mas assim que eu parei, aí eu engravidei, né? Já tomou a vacina do Covid? Então, hoje, sexta-feira, né? Um pouquinho antes do que vocês vão ver esse vídeo. Eu tô gravando ele. E eu vou tentar, hoje à tarde, ver se eu consigo vacinar. Se eu vacinei, vocês já sabem lá pelo Instagram. Mas eu vou tentar, hoje, tomar vacina. Vamos ver. Aqui já liberou. Só que eu não tenho laudo médico. Eu vou ver se eles aceitam o beta-HCG ou o meu ultrassom pra eu poder vacinar. Mas vamos tentar. Vou tentar essa semana. Mas semana que vem eu já tenho médico, né? Tenho obstetra. E aí eu peço o laudo médico pra eu poder vacinar para Covid-19. Os Big Big já chegaram? Vocês me mandaram muito essa pergunta também. Quem não está entendendo nada, quem me acompanha lá no Instagram, gente, me deu uma vontade de comer pirulito Big Big. Cabe o pirulito Big Big? Vou buscar pra vocês verem que eu comprei no Mercado Livre. Porque eu não achei nos mercados de São Paulo. E eu precisava comer Big Big. Estou viciada em Big Big. Só um pouquinho. Mil milhão de anos depois... Big Big chegou, gente. Big Big comprado. Tô comendo muito Big Big. É esse pirulito aqui, ó. Eu tô muito ficiada em Big Big. Além do azedo, acho que esse aqui é o único doce que eu tô, assim, salivando direto. Pirulito Big Big. Amo muito. Chegou do Mercado Livre, amém. Já pensou que pode ser mais de um? Amiga, eu penso nisso todos os dias. Vocês sabem que a minha barriga tá enorme pra 13 semanas, né? Olha só. Eu acho bem grande pra 13 semanas. Tô achando bem grande. A gente tem gêmeos na família dos dois lados. Do meu lado, do lado do Vitor. Mas no ultrassom a gente só viu um bebê mesmo, né? A gente fez o ultrassom semana passada. Acho que é só um mesmo. Não vai aparecer o segundo, não. Mas tá bem grande, né? Também acho. Às vezes me dá esse... Será que tem mais de um aí? Será que tem mais de dois? Mas eu acho que vai ser só um mesmo. Como foi mudar pra São Paulo? Você adaptou fácil? Assim. Eu ainda estou me adaptando. Já faz dois anos que eu moro aqui, né? Eu amo morar em São Paulo. Acho que é uma cidade que é muito gostosa, assim. Tem de tudo, sabe? Tudo o que tu quer menos Big Big tem em São Paulo. Eu amo o... Deixa eu ver como eu posso explicar pra vocês. Eu amo cidade grande, assim. De ter coisas pra fazer. De ter várias coisas diferentes pra fazer. Tem muitas opções do que fazer. Mas eu sinto muita falta de Joinville das pessoas de Joinville, né? Onde eu morava. E essa parte é mais delicada pra eu me adaptar, sabe? De não ter os meus amigos e minha família mais próximas de mim. Mas a cidade em si, eu amo. Eu amo São Paulo. Essa parte foi fácil de me adaptar. Você fez ou pensa em fazer faculdade? Eu já sou formada desde 2017. É. Já sou formada desde 2017 em publicidade e propaganda. É isso. Como estão os teus sentimentos? Tipo assim, vou ter um bebê. Quem mandou essa pergunta foi minha mãe. Eu tô me sentindo bem... É... Diferente. Tô me sentindo bem... Eu não sei explicar. É que às vezes não parece, assim, ainda. Eu tô bem feliz, mas ainda não parece que é real. Parece que, tipo, tô grávida, mas... Não caiu a ficha ainda, às vezes, não. É bem... Acho que vai cair mais a ficha, talvez, quando eu começar a sentir, sabe? Sentir o bebê se mexendo e tudo mais. Mas tá bem louco, assim, ainda. Mas tô bem feliz. Como vai fazer pros dogs se acostumarem com o bebê? Então, eu não parei pra pensar nisso, assim. De, tipo, ah, como que eu vou fazer eles se adaptarem com o bebê? Porque os pugs já são uma raça que se dão bem com crianças. Eu acho que não vai ter problema nenhum, sabe? Quando os dois veem uma criança na rua, assim, eles sempre vão pra brincar. Então, eu acho que vai ser uma adaptação bem tranquila, assim. A menina é mais espuleta, né? Talvez ela queira brincar demais. Com o recém-nascido. Porém, talvez, encoste pra dormir. Mas a gente vai vendo depois que nascer, né? Não faço ideia e não tenho planos nenhum do que fazer pra eles se adaptarem, sabe? Eu acho que vai ser uma coisa bem natural. Vai nascer em Joinville ou São Paulo? Então, tudo indica que vai nascer em São Paulo, né? A nossa obstetra é em São Paulo. A gente já conversou com a obstetra sobre o parto, sobre o hospital que vai ser. Então, tudo indica que é em São Paulo. Até porque o Victor trabalha aqui, né? Mas, nunca se sabe, né? Às vezes chega lá em dezembro. É melhor a gente ter em Joinville com outras pessoas por perto. A gente vai ter lá. Mas eu acho que vai ser em São Paulo mesmo. Parto normal ou cesárea? Essa pergunta eu também recebo bastante. E assim, eu não sou... Como que se diz? Radical com esse tipo de coisa, assim, sabe? Eu vou tentar o parto normal, com certeza, né? Vou tentar o parto normal. Mas não ficaria frustrada se eu tivesse que ir pra uma cesárea. Então, eu vou tentar o normal. E, se for o caso, vai ser uma cesárea. E isso não é uma coisa que vai me frustrar. Eu sou bem tranquila com isso. Quando eu descobri a gravidez, eu estava sentindo algo diferente no corpo emocional. Isso também já expliquei lá no vídeo de Estou Grávida, né? O que eu senti. Se você quiser ver lá, tá mais detalhada as informações sobre isso. Mas o que eu senti antes de descobrir? Muita espinha no rosto. Inclusive, eu estou ainda com bastante espinha no rosto. Meu rosto estava bem diferente de tudo que eu já vivi, assim. Eu estava com o seio dolorido. E só. Só isso. Aí, depois que eu descobri, né? Eu descobri com cinco semanas. Depois que eu descobri... Aí, eu fui sentindo as outras coisas que eu comento lá. Que é enjoas e tudo mais. Mas o emocional estava bem tranquilo, assim. Eu não vi diferença, sabe? Por que você e seu marido namoraram à distância? Então, a gente está junto há sete anos, né? E ele é técnico de basquete. Então, a gente morava em Joinville, né? Com os nossos pais. Ele com os pais dele, com os meus pais. E ali no quinto... Não. No quarto ano de namoro. Terceiro, quarto ano de namoro. Ele conseguiu uma oportunidade de ser técnico em São Paulo. Então, por isso que a gente teve esse namoro à distância de dois anos. Porque ele veio pra São Paulo pra trabalhar pra cá. E aí, a gente ficou namorando dois anos à distância. Aí, depois de dois anos que ele estava aqui e eu lá em Joinville, a gente casou. E daí, eu vim pra São Paulo. Já pensou no chá revelação? Gente, eu penso todos os dias. Todos os dias da minha existência, no momento, eu penso nesse chá revelação. Pesquiso, 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 pesquiso. Sobre o chá revelação, ainda não tenho nada definido na minha cabeça. Mas algumas ideias sempre vão surgindo durante o dia, assim, do que eu posso fazer, do que vai ser feito. Não vou fazer um chá com várias pessoas. Vai ser bem intimista mesmo, assim. Só pra gente revelar o sexo, gravar um vídeo bonito, manter fotos. E aquela emoção toda que vocês sabem. E aí, eu vou ter vídeo aqui no canal, pra vocês chorarem e tudo mais. Quantos filhos pretende ter? Então, eu queria ter três filhos, né? A gente tem quatro irmãos lá em casa. Eu e mais três irmãos. Então, eu sempre gostei dessa muvuca dentro de casa. Então, eu queria muito ter três filhos. O Vitor queria muito ter dois, só. Vamos ver no que vai dar, né? Falam que quando eu tiver o primeiro, eu vou querer só dois. Mas não sei. Na minha cabeça, ainda, eu quero três. Mas vamos ver como que vai... Vamos vivendo essa vida aí de filhote. Já estava tentando engravidar ou foi sem querer? Foi sem querer. A gente não estava tentando. Devido à gravidez, teve que fazer alguma res... Devido à gravidez, teve que fazer alguma restrição de make. Gente, eu não fiz nada ainda. Eu não sei se eu tenho que fazer. Mas eu não mudei nada, assim. Porque os produtos não tem nada... Eu acho que iria prejudicar a minha pele e tudo mais. Então, eu não mudei nada na maquiagem, não. Quando o neném nascer, vai receber alguém em São Paulo pra te ajudar? Sim. Minha mãe vem pra cá, né? Pra me ajudar, cuidar do beigo dele nos primeiros dias e tal. Vai dar tudo certo, meninas. Ela vai estar aqui comigo. Até porque o Vitor vai trabalhar, né? Direto. Ainda é final de campeonato. Eu acho que ele vai estar bem ocupado nessa... Nessa parte ali do nascimento. Então, eu não sei como que vai ser. Mas minha mãe, com certeza, vai vir pra cá me ajudar. Você já sente alguma coisa em relação ao sexo? Isso também é muito delicado. Vocês perguntam bastante. Eu não quero nem falar. Prefiro não falar. Eu já sonhei. Mas eu vou falar no chá. No dia do chá revelação, eu conto no vídeo. O que eu tô achando que é. Mas não sei. Não quero palpitar. Enfim. Você já planejava ter filhos algum dia? Com certeza. Meu sonho sempre foi ser mãe. Mãe de três filhos. Vamos ver quantos vai ser. Acha que vai ser uma mãe ciumenta? Eu acho que sim. Eu já tenho ciúmes do Tony e da Nina. Acho que eu vou ser bem ciumenta. Eu já sou ciumenta com tudo, né? Com o filho eu acho que vai ser até mais forte o negócio. Gente, eram essas perguntinhas que eu tinha separado aqui pra comentar com vocês um pouquinho. Conversar um pouquinho com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se tiverem mais perguntas, deixem aqui nos comentários que eu vou respondendo todo mundo aqui, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Meu baby está aqui. Está feliz pra vocês estarem aqui. Beijinhos. E tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.